Nem liga, se o banco de trás vira rave Se eu já repeti várias vezes esse som Daqui pras quatro é luz, se janela vai tremer na rua toda Desculpe minha lombra, muda-se a insônia Pois quem dorme sonha, quem vive realiza Eu ela é bonita, o intervisível Desculpe minha lombra, muda-se a insônia Pois quem dorme sonha, quem vive realiza Essa porra toda, de mim se pode esperar Tudo menos isso, que cê tá pensando agora em um resumo É muito mais que uma longa história pra contar É um sabor do desprazer, a aurora É como um beijo com gosto de vodka Porque aprendi cedo a fugir da lógica Ter como maior medo a rotina metódica E vi que o segredo de uma vida sólida É quebrar a estatística, deixa o mundo girar Já pensou se eu parasse naqueles dias de chuvem Que a lama atrapalhava e o sol não insistia em brilhar A vida amedrontava mais do que a viela escura Mas me provou que a loucura é só mais uma dadiva Se o banco de trás vira rei Se eu já repeti várias vezes esse som Daqui pras quatro é louça e janela vai tremer na rua toda Desculpe minha lombra Vou dançar a insônia Pois quem dorme sonha, quem vive realiza Eu elevo o nível do imprevisível Esculpe minha lombra, minha lombra Vou dançar a insônia Pois quem dorme sonha, quem vive realiza Eu elevo o nível do imprevisível Estou fina até posso ser, mas pra ser bem sincero Não sei o que cê acha, mas sei bem o que quero Vou atrás do que importa, outra parte eu espero Hoje ganho o mudo e depois o V12 amarelo Viva seu sonho, foda-se a insônia A gente aprende, a gente apanha O banco de trás é Babilônia Mais um residente dessa longa vida cigana agora Partiu pro dia seguinte, vai desculpando Me alombra de um insano fim de semana Carreta tripulada, firma muda de cena É certo de perder no jogo, quanto no amor já se ganha Seu banco de trás vira rei Seu já repiti várias vezes esse som Daqui pras quatro é luz Se janela vai tremer na rua toda Desculpem me alombra Vou dançar e sonha Pois quem dorme sonha, quem vive realiza Eu elevo o nível do imprevisível Desculpem me alombra Vou dançar e sonha Pois quem dorme sonha, quem vive realiza Eu elevo o nível do imprevisível